Qual a leitura que o senhor faz desse movimento de frente ampla, que se criou em torno do presidente Lula, que juntou ali gregos e troianos, você tem a Simone Tebet, o Ciro Gomes, você tem o Fernando Henrique Cardoso, ex-adversários históricos, dissidentes do PT, enfim, todo mundo defendendo a ideia de democracia. O senhor acha que esse é um movimento que ganhou essa força por que motivo? Campanha. Segundo turno é para somar. Aqueles que não tiveram com o Lula no primeiro turno estão no segundo turno, como também tem aqueles que não tiveram com o Bolsonaro estão, como eu citei agora há pouco em relação ao Tarcísio. Isso é natural, o segundo turno é para isso.